A proposta do Tabuleiro era ser um barzinho com uma comida bem gourmet. A gente tem uma proposta um pouco diferente, uma releitura de alguns pratos regionais. Então a gente incrementou pratos como o Baião de 2, com um pouquinho de arroz à terra, com alguns ingredientes bem regionais, mesclando minhas origens interioranas com essa coisa mais jovem, com uma coisa mais descolada, com uma apresentação mais jovial, para que a coisa agradasse a todo mundo. Tanto um aspecto mais pesado, como uma comida mais descolada, para almoço, para petisco, com essa cara de boteco mesmo. A Piração é um bairro bem tradicional, que está no centro de Natal, perto de tudo, perto de shopping, perto de supermercado. Então a gente queria investir em comida. Adotamos o slogan de comida, amigos, diversão, que é exatamente o que a gente quer passar. Então a gente vai ter aí, nos dias e à noite, sempre os petiscos abertos, disponíveis. E também, seja sábado e domingo, com uma variedade enorme de pratos para almoço também. Refeições para duas e quatro pessoas, uma tradicional feijoada, como sempre, e uma incrementada aí pelo Ceridó e pelo oeste do Rio Grande do Norte, com pratos aí com dourado do Acari, com a carne só do Caicó, aí voltando às minhas origens da Paraíba, com carneiro do Catolé, e até um filé de Antônio Martins, lá da terra dos meus pais. Então a gente tentou buscar o mestre de tudo, influências que eu tive de minha avó, alguns cozinheiros que conheci aí pelo Ceridó, todas as influências nesses pratos de almoço, que é para valorizar nossa comida e mostrar para que a gente veio. Para investir pesado, realmente, num conceito bem gourmet, de comida sofisticada, mas com preços acessíveis, e com uma coisa sempre descolada, com a minha de bazinha. Eu abarco essa cintura de pilão, fico todo arrepiado, quase morto de paixão, e fecho os olhos quando sinto o seu calor, vai ser curto, só foi feito por feitiço do amor, vem cá, cintura fina... Acho que é bem importante ter alma, a coisa é você entrar e entender exatamente a mensagem que a gente queria passar. Então a decoração tem muito a ver com isso, com traços regionais, tem alguns estilingues, alguns peões, alguns traços até de lampião, Então essa coisa bem cultural, valorizando bem a nossa cultura, valorizando essas origens, e para exemplificar o que a gente passou no cardápio. Então tudo está em perfeita sincronia, para que quando se entre, você entenda exatamente o que a gente quer vender, o que a gente quer passar para vocês. A gente tem um salão externo grande, com área livre, para privilegiar realmente o público natalense, que gosta muito de estar sentado em varandas, de estar à vista das ruas e tudo, mas temos também um salão interno climatizado, e um pouco mais do bar, a gente vai estar sempre aí com futebol, com essa febre que é a UFC. A ideia do tabuleiro é muito isso, de reunião, de confraternizar amigos, de jogos, de luderia, então isso tudo está traduzido aqui no tabuleiro, precisa conhecer para poder entender essa mensagem que a gente quer passar. Para vocês que querem conhecer um pouco mais, fica ligado nas redes sociais, a gente está no Face, tabuleiro natal, Instagram tabuleiro, está também no tabuleiro.com, pode ir lá conhecer, procurar nosso endereço direitinho, estamos aqui em Mirassol, pertinho do Via Direta, é bem fácil de encontrar, aguardo a visita de vocês. Vai, boiadeiro, que a noite já vem, faz do seu gado e vai pra junto do seu bem. Vai, boiadeiro, que a noite já vem, faz do seu gado e vai pra junto do seu bem. Tchau, 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 tchau